Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Gente, esse vídeo é da comprinha do mês, só que eu sei que parece que é um mensageiro, mas aqui são dois meses, é o mês de março e o mês de abril, porque o mês de março foi meu aniversário, então foi nosso aniversário de casamento, foi muito corrido, eu não consegui gravar o que eu fui comprando e nem o que eu fui ganhando de aniversário, porque eu queria fazer um vídeo de presente, sabe? Então eu vou mostrar aqui algumas coisas, tá? Tá? Vamos começar pelos sapatos, esse sapato eu ganhei da minha prima de aniversário, olha, nem a minha cara, né? Vem, morfoca pro pessoal ver, tá novinho ainda, não, ah, já usei, já usei ele uma vez, comprei esse sapato da Arezzo, olha, tá novinho, pode ser que tem coisa que você já me vira usando, pode ser que tem coisa que não, mas esse aqui eu já usei no casamento da minha amiga, porque eu tô demorando pra soltar os sapatos, sabe? Comprei esse salto da Arezzo, olha, mas da onde tá saindo tanto salto assim? Não, mas é só, entendeu? Não. Isso, ó, só comprei dois, tá, marido? E esse eu ganhei. Aí, ganhei do meu marido também, ó, o Eploat, série 3, quem quiser comprar, adquire o seu, ele vende, tá bom? Pode vir procurar. Surgeu a oportunidade do, no mesmo aniversário, trocar de iPhone, ou não, foi em abril, foi em abril, né? Foi esse mês. Foi esse mês, troquei o celular, ganhei esse perfume da minha sogra de aniversário, ó, deixa eu ver pra vocês verem como que ele é lindo. Olha, que chiqueza. Gente, eu amei, já tava procurando ele. Aí, eu comprei algumas coisinhas pra cuidar da pele, que é o quê? Esse demaquilante da Rosa Mosqueta, tá? Ele, além de limpar, hidrata, comprei essa bruma, fixação de maquiagem. Ó, deixa eu abrir ela pra vocês verem. Vira. Ela é maravilhosa. Comprei um protetor facial, só que a proteção dele é bem baixa, acho que é 15, mas ele é um hidratante facial, ó, da Ruby Rose. Ele é um maravilhoso, gente. A Ruby Rose. Aí, eu comprei um sério pra vitamina, pra facial, uso diário também, pra manter a pele sempre aqui. Eu comprei também, olha, esse protetor labial, que é junto com esse daqui da Ruby Rose. Então, ele protege também, no sol, essas cores. Ó, não dá pra ver, né? Comprei esse protetor. Comprei também esse pó da Playboy. Pó compacto. Muito bom, eu super tô gostando, tá? Não, isso não é pó compacto, esse é pó trans... Ai, gente, não sei, eu sei que é aquilo dentro de pózinho, sabe? Outro de pó que é de pózinho. Comprei esse rímel, gente, que eu usei ali na praia, ele é maravilhoso. Não deixa o rosto todo manchado, sabe? Ó, é da Ruby Rose. Por que eu saindo, amor? Não tô entendendo. Tô falando rápido, vocês tão... Tá dando pra entender? Comprei as esponjinhas. Acho que o meu marido tá rindo de nervoso, né, amor? Não, é que você falou que todos possam pó. Hã? Todos possam pó? É, todos possam pó. Ó, comprei essas esponjinhas pra maquiagem. Ai, gente, eu vou pondo aqui, vocês me aguardem, porque senão vai ficar uma bagunça. Gente, eu comprei isso também, comprei esse bodyzinho. Ó, muito lindo, eu amei ele. Eu ainda não sei, tô preparando um look pensado. Comprei esse outro body, gente, que eu amei, eu queria muito uma montecinha, olha. De velho também. Esse aqui eu já usei, pode ser que vocês já viram com ele. Mas comprei um espaçado. Esse aqui também, olha, gente, eu comprei pra usar no inverno. Ele é um, ele é tipo um cintilante, né, um roxo cintilante, assim, essa jaquetinha. Eu ainda não usei ele, tá na etiqueta, mas eu amei. Gente, eu amei demais essa blusinha, olha isso. Mas tá aparecendo coisa que eu nunca vi, nem sabia. Esse aqui foi, sei lá, é, foi quinta-feira, acho que eu comprei. Olha, o botão dele é de imã, olha que legal. Nossa, deve ter sido caríssimo isso. E aqui também, de imã. E aqui ele tem um estofadinho, sabe? É muito gostoso. Ó, é um P. Ele é meio grandinho, mas é um P dessa marca. Então ele é maravilhoso. Eu amei. Gente, comprei esse sobretudo. Olha isso. Eu não vejo a hora de usar ele no inverno. Ele é muito lindo. Preto com um bofo. Dessa marca aqui, ó. Coloca aí, meu, pessoal. Quem quiser, é só procurar a marca do outro da blusa. Comprei esse vestido, que eu tô imaginando usar esse vestido com aquele sobretudo. Olha, também, muito bonitinho. Gente, agora, comprei esse vestido da Zara, que eu amei. Olha isso. Eu amei esse vestido. Eu não vejo a hora de usar ele. Olha. Só que ele tem uma fenda aí, ó. Vocês gostaram? Aí aqui, gente, só que eu não usei nenhum... Eu ia no casamento da minha amiga com ele. Mas a minha mãe foi botar aqui pra mim, ó. E daí a coisa estourou, tá vendo? Agora eu tenho que costurar ela aqui dentro pra poder botar. Porque se eu for usar, ele vai ficar assim... Todo desgonçado. Como que ele vai ficar? Todo... Ah, ganhei da minha amiga Ana essa blusa. E... Esta saia. Cadê? Ela é assim. E esta saia pink, obviamente, maravilhosa. Eu amei. Beijo pra ela. Comprei esse vestido. Queria muito um assim. Ó, aí ele tem esse... Esse negocinho, esse cinto, né amor? Isso. Comprei essa blusona pra usar no interno. Vou usar aí no frio, pessoal. Comenta aí, deixa seu comentário. Curte. Comenta. Se inscreva. Compartilha. Compartilha. Grava aí seus amigos. E principalmente, deixa seu comentário. Se você... O tipo de vídeo que vocês querem ver, tá? Ó, pessoal. Esse vestido, eu sei que já me ver com ele, certamente. Porque eu comprei pra ele no casamento da minha amiga, olha. Foi nesse mês de abril. Ih, rompei. Tapete? Comprei esse daqui. Ah, vestido. Pra usar no frio também. Até meu nariz já enche de montar de carro. Pra usar no frio, comer a calça e bota. Vocês agem, gente, com o tapete? Deixa o comentário. Senão eu já vou anunciar pra ver. Aí, gente, comprei esse... Tênis com meu marido. Olha que lindo. Batida. Ó. Pra ele ir também no casamento da minha amiga. Vocês curtiram? Comenta aí. Pessoal, muita gente tá pedindo o tour pela casa. Só que a gente ainda não terminou de arrumar. Tem vários pontos que a gente tá arrumando. Tô no tour, tô no sofá, mesa. Então, quando tiver tudo pronto, com certeza eu vou fazer o tour pela casa, tá bom? Mas, enquanto isso, me ajude aí, por favor. Se inscrevendo, curtindo. Se comentando os próximos vídeos da maneira que vocês querem, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.